Então, eu sempre gostaria de iniciar, né? Saudando a todos, a paz de Oxalá, o meu outro Bachel, o meu Icuiú e a minha saudação aos nossos irmãos de Umbanda, aos irmãos de Candomblé e também aos nossos irmãos cristãos, nossos irmãos evangélicos, espíritas, aos ateus, né? Quem tem uma casa de força, uma casa de axé, tem que saber que as pessoas nunca vêm, é como um hospital, elas nunca vêm aqui, elas nunca vêm aqui à procura de coisas quando elas estão bem, elas nunca vêm aqui procurar um passo, um atendimento, elas nunca vêm aqui procurar alguma coisa quando elas estão bem. É como um hospital, as pessoas vêm ali quando elas estão doentes, precisando de alguma coisa, né? Independente de que seja o trabalho, independente de que seja a função, se é para resolver uma situação amorosa, se é para resolver uma situação dentro de uma empresa, que eu tenho muita empresa, independente de ser uma situação para outros fins. O importante é saber que quando procuram auxílio em qualquer casa que você tenha a tua fé, desde que seja dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma mesa branca, o importante sempre é saber que não busque as respostas do passado, não busque as respostas do futuro, se preocupe com o presente, busque as tuas respostas do hoje, se preocupe com o hoje, o futuro vai ser uma consequência dos teus atos de agora, não morra sem viver a tua felicidade, não morra sem realizar os seus sonhos e não deixe jamais, jamais deixe uma outra pessoa viver os seus sonhos ou ditar os seus sonhos, porque os seus sonhos, os seus desejos, a sua felicidade pertence a ti. As pessoas podem lhe julgar pelas suas decisões, pelo que você escolheu para ser feliz, mas as pessoas não estão no teu lugar para serem, para fazerem aquilo que você está disposto a fazer para ter aquilo que você tanto quer. Muitas das vezes o que queremos é uma coisa tão pequena, tão simples, mas está nas mãos de outra pessoa, está sendo feito por outras pessoas, está sendo vivido por outra pessoa. Se ela pode, você também pode. Se ela quer, você também pode querer. Agora, tem que saber se você está disposto a pagar o mesmo preço que ela pagou para ter aquilo. Então, não deixe outras pessoas viverem os seus sonhos, muito menos influenciar os seus sonhos. Mais importante do que ter fé nos orixás, em Deus, em Jesus Cristo, na Nossa Senhora, mais importante do que ter fé na que manda, nos Exus, é ter fé em si mesmo, é olhar o seu potencial e ver até onde você pode alcançar, até onde você pode ir, até onde você quer ir. E isso só vai depender de uma única e exclusiva coisa, chamada força de vontade sua, determinação sua. Evoluir é importante, melhorar o bolso é muito mais, regar de uma ótima saúde é mais importante ainda. Mas deitar muito no travesseiro e ser feliz, muitas das vezes ao lado da pessoa que queremos, isso não tem preço que pague. Eu desejo a todos vocês que Oxalá os abençoe hoje e sempre. Axé.